Eu assisti Jorge da Capadócia, filme brasileiro que adapta a história do santo guerreiro para as telas do cinema. No filme, acompanhamos Jorge enfrentando a tirania do Império Romano, para, claro, garantir seu direito à fé. Eu não preciso dizer que esse filme é um filme que tem um cunho religioso muito forte. E como vocês te acompanham o canal mais tempo, sabe? E se não é um canal de religião, é um canal de cinema. Então, eu não vou entrar no assunto religioso. Aqui, nós vamos falar sobre o filme, sobre o Jorge da Capadócia, dos seus aspectos de cinema. Vamos falar sobre a atuação, sobre a história, o enredo. Nós vamos falar sobre o filme, se vale a pena você assistir esse filme. Claro, se você for católico, se você for de uma vertente religiosa que gosta do São Jorge, talvez você tenha um apreço maior pelo filme. Mas aqui, vamos discutir para todos os públicos. Beleza? Para começar, vamos tirar o elefante da sala. A interpretação. O filme, ele é... utiliza uma interpretação teatral, do início ao fim. Você tem diálogos falados como se a pessoa estivesse lendo de uma forma que seria num teatro. Quem já assistiu algum teatro católico, dessas interpretações de Semana Santa e etc., é a mesma linguagem. Ele tenta utilizar a linguagem de teatros e peças católicas. E o que aí está tudo bem. Faz parte do contexto do filme. Porém, quando se fala de cinema, isso acaba dando um desconforto, acaba sendo um incômodo. Claro, quem está acostumado com novela da Record, principalmente as novelas bíblicas, vai passar pano. Mas é aquele filme que, na interpretação, deixa um pouco a desejar. Porém, eu tenho que dar um destaque excepcional ao ator principal. Que além de estar assumindo o papel de Jorge, que está ali como o herói protagonista do filme, ele também é o diretor e o produtor e acumula uma porrada de funções ao longo da obra. Em algumas cenas, é nítido que ele está cansado. Você vê que ali ele está entregando o seu papel um pouco mais cansado. Mas quando você acumula muitas funções, isso é justificável. E o fato dele ter conseguido entregar um filme com essa qualidade é um ponto positivo. Apesar da interpretação não ser o ponto-chave do filme, a história, principalmente por parte do roteiro, As músicas empregadas, a fotografia e a ambientação, elas conseguem conduzir o espectador a se importar com aquela história. Nós temos cenas viscerais, mas sem ter desrespeito. Nós temos cenas que são impactantes, que são tensas. Tem um trabalho de maquiagem, figurino e interpretação de imagens ali que faz com que você se sinta de fato no Império Romano daquele período. Ainda assim, ele utiliza a técnica de privilegiar os planos abertos, deixando os personagens diminutos na tela para dar o impacto daquele ambiente e daquela natureza, daquele local em que o personagem se encontra. Isso faz com que você, principalmente as pessoas mais religiosas, consigam criar paralelos com uma linguagem divina. Então isso dá um ponto muito interessante na obra. Eu não posso dizer que Jorge da Capadocia seja o melhor filme para você assistir, mas eu posso dizer que ele é um filme extremamente honesto no que ele se propõe a se contar, na história que ele quer contar e da forma que ele quer contar. É um filme que ele cumpre a sua função de não só te entreter, como também de te comover. Mesmo você que não seja ligado ao catolicismo, você se emociona e você se apega ao personagem. Afinal de contas, a história não é só sobre um soldado que está revoltado querendo garantir seu dia de fé. Não! Ele é um soldado que está lutando contra um sistema regente opressor e que está tentando usar a sua fala e a sua força de vontade para lutar contra aquilo, contra aquela injustiça. E isso é muito legal. É uma história muito atual, mesmo para quem não é da vertente religiosa. Por isso que na nossa escala, eu dou um C de contexto. É um filme que ele te entrega, ele é honesto, ele diverte, ele emociona, ele é bem feito, ele é bem costurado, ele tem problema? Tem. Mas é aquilo que vai te dar muito problema no início do filme, mas depois você se acostuma com aquilo e você só segue na história, porque a história está muito bem feita e está muito bem contada. Mas, se você for católico, se você for de alguma religião que tem o São Jorge como padroeiro, você vai apreciar muito mais a história. Por isso que eu não dou um R. E, bem, ele não ganha nenhum R por conta da interpretação, mas o contexto, eu realmente dou um contexto, porque merece ser assistido o filme. Dito isso, vai aparecer dois vídeos aqui na sua tela, mas antes eu tenho que dar um recado. Vocês votaram lá na aba Comunidade e já foi decidido qual vai ser a forma de comunicação que eu terei com vocês, a comunicação extra. E no nosso vídeo de Respondendo Comentários desse mês, eu vou dar mais detalhes sobre isso. No mais, agora sim, tem dois vídeos aparecendo aqui na sua tela, críticas, comentários e sugestão. Deixa aqui embaixo. Me diz aqui, principalmente nos comentários, se você quer assistir Jorge da Capa Dócia, deixa aqui esse comentário. Não esquece de dar o seu joinha, seu desjoinha se você não gostou do vídeo. Me seguir nas redes sociais pra gente ter mais contato, por que não? E não se esqueça, seu tempo é valioso, seu dinheiro é precioso, é por isso que eu estou aqui pra te ajudar a escolher os melhores filmes pra você assistir no seu final de semana, sempre um vídeo de cada vez. Vejo você no próximo vídeo, um forte abraço e tchau! Tchau!